Parou! Ninguém pode mexer. Não pode comer pipoca, hein? Tem alguém com uma pipoca? Tem alguém mexendo aí? Um braço! Um braço pra cima 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 Tá mexendo? Não? Tá mexendo, Clara? Então vai! Rodando, rodando Braços esticados Não pode parar Continue rodando Quero saber Quem é que consegue Ficar fora Um braço pra cima Mão na cabeça Calma Mão na cintura Um pé na frente Outro atrás Agora ninguém Quero se mexer Está no ar Mexendo a cabeça Mexendo as mãos Faz um shake shake Até o chão Quero saber Quem é que consegue Ficar fora A gente vai ter que rodar Rodando, sentar Roda, roda do lugar Não pode cair Quem é que pode cair Cuidado E agora Três Dois Um Estar Para Todo mundo vai parar E sentar E fazer uma roda Bem bonita Alice, chega pra trás Lá atrás Juntos com o João Tchau 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 Tchau